Eu ouvi balanças, ditas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Eu tenho um conselho pra dar pra vocês Se você tiver que fazer alguma coisa pra alguém da sua família Faça agora por enquanto que ela está viva Porque depois que morre, não tem mais jeito Ame, valorize, porque ninguém sabe a hora da morte Era só isso que eu queria passar pra vocês Se tá vendo esse vídeo pelo Facebook, compartilhe E as minhas redes sociais estão aparecendo aí na tela Era só isso que eu queria falar, valeu, falou e fui!